Olha, a gente veio aqui para o sítio e vai fazendo uma coisa e outra, a gente deu uma pausa nos trabalhos para poder contar para vocês o que vai ter no RIC Rural de domingo. Pois é, olha só, cada assunto interessante. Reportagem premiada do RIC Rural, do Prêmio Oceparte Jornalismo 2024. Internet oferece boas oportunidades de ganhar dinheiro, ampliar mercados e até funciona como aliada para melhorar a produtividade. Em Maringá, uma associação ajuda os agricultores na hora do descarte de embalagens de agrotóxicos. Com 10 cidades a mais, a tag do sistema FAEP amplia a atuação no Paraná. Programa Irriga Paraná do Governo do Estado é lançada em Paranavaí. E no Sabor da Terra, a receita da panqueca recheada com carne seca. Bom, gente, domingo, nós esperamos vocês, vocês esperam a gente. E é verdade, porque há uma expectativa mesmo de ter vocês aí sentados no sofá, ou na sua casa, em algum lugar na sua casa, acompanhando a gente. Nove da manhã. Não perde o programa, não. Não perde o programa, não perde o programa, não perde o programa. Legenda Adriana Zanotto